Sabe o lugar onde você vai encontrar chips, películas, aparelhos celulares, baterias, carregadores, cabos, capinhas, acessórios, assistência técnica e conserto do seu celular? Ponto X Celulares. Esse é o endereço certo pra você. Avenida Marechal Rondon, no bairro 2 de Abril. Olha, se você perdeu o carregador do seu celular, aqui eles disponibilizam de praticamente todos os modelos. Ai, 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 quebrei a tela do meu celular. Então corre, porque aqui eles têm uma equipe que vão te fazer assistência técnica com preço excelente. Se baseia no Márcio, Aletheia, Denise e Bruno. Olha, aqui eles têm um diferencial no mercado que é excelente. Eles disponibilizam praticamente de todas as peças pra vários dos modelos de celulares no Brasil e também no mundo. Então, dependendo do problema que tiver no seu celular ou até mesmo no seu tablet, o seu aparelho pode ser entregue no mesmo dia. Muito bom, né? Horário de funcionamento, de segunda a sexta-feira, das 7h45 da manhã às 18h15 da noite. No sábado até uma hora da tarde. Telefone 3422 3739 ou 9234-6464. Você pode mandar mensagem através do WhatsApp. Gostou de tudo isso que eu te anunciei? Então vem conhecer a equipe aqui, ó, do Ponto X Celulares. Gostou de tudo isso que eu te anunciei?